Senhores vereadores, iniciando a primeira reunião ordinária da Comissão de Desconstrução e Justiça, ainda está dando delay. Presente Z, o vereador Nico Martins, vice-presidente vereador Juarez, secretário Júlio Camins, que além dos membros Toninho Nembralit, Obadias e Zair Casagrande, justificando a ausência do vereador Paulo Ferrarese. Informando aos vereadores que serão retirados de pauta dessa sessão, os vetos 87, que o prazo era 13 de dezembro e foi protocolado no dia 14 de dezembro, veto ao PL 92, que o prazo era 19 de dezembro e foi protocolado no dia 6 de fevereiro, no veto número 94 ao PL 94, que o prazo era 13 de dezembro e foi protocolado no dia 14 de dezembro, e o veto número 2 ao PL 103, que o prazo era 19 de dezembro e foi protocolado no dia 26 de dezembro. Esses quatro projetos serão encaminhados de ofício à presidência para que faça a promulgação por conta do veto extemporâneo que foi encaminhado. Não sei se o vereador Camins que tem a pauta em mãos tem, então vamos aos projetos em votação. Boa tarde, senhor presidente e demais membros. Veto parcial ao PS 149-2023, que institui a gratificação mensal ao agente de contratação, comissão de contratações, pregoeiros e equipes de apoio a outras providências. Relatoria, vereador Juarez Giro. Estou com a palavra. Boa tarde, presidente e demais vereadores. Então, trata-se do veto a emenda número 03 ao P.E. nº 149-2023. Nos termos do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Criciúma, comunico a vossa silência que vetar parcialmente ou apenas a emenda nº 3-2023 do projeto de lei nº P.E. nº 149-2023, que institui a gratificação mensal ao agente de contratação, comissão de contratação, pregoeiro e equipe de apoio e das outras providências, de proposta pelo vereador Antônio Manuel. A emenda ao projeto de lei P.E. nº 149-2023 está assim redigida. Art. 7º. Aplica-se ao Poder Legislativo no que couber as disposições da presente lei. Parágrafo único. As despesas decorrentes deste artigo correrão por conta de dotação própria do Poder Legislativo. Logo, entendo pela admissibilidade do veto e, por consequência, sua legalidade e constitucionalidade. Quanto às razões aduzidas do veto, entendo, assiste razão à sentença do prefeito, haja vista que a emenda 03 ao P.E. nº 149-2023 não observou a disciplina do artigo 23, inciso 1, do regimento interno. Portanto, oriento aos nobres vereadores que mantenham o veto parcial ao P.E. nº 149-2023. Esse veto é um veto que, inclusive, o vereador Pastor Jair veio conversar antes aqui da sessão. Eu queria pedir para o vereador Toninho falar sobre ele, que ele é que foi o autor da emenda, até pela possibilidade de derrubarmos esse veto. E, caso não derrubemos esse veto, aí mantém-se o P.E. nº 149-2023, que tem o mesmo teor. Não sei se o vereador Toninho gostaria de destacar algo, ou eu posso colocar em votação. Então tá, eu coloco em votação o parecer do vereador Juarez Jesus, em discussão. Eu gostaria só que ele repetisse qual é o parecer final dele em relação ao veto em encaminhamento. Manter o veto parcial. Manutenção. Então, parecer de legalidade e constitucionalidade pela manutenção do veto em discussão ainda. Não havendo quem queira discutir em votação, o contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Veto parcial ao P.E. nº 98-2023, que dispõe sobre disponibilização pelo município de Criciúma do Código de Barras Bidimensional, QR Code, nas placas de obras públicas executadas pela administração pública direta e indireta, ou por empresas terceirizadas ou contratadas. Na iniciativa do vereador Nicola Martins, o parecer está com o relator Mantônio Manuel. Está com a palavra. Presidente, eu vou pedir para segurar esse veto aí, por mais de uma semana ainda. Perfeito, a matéria permanece com o relator, mas eu já quero destacar que, inclusive, eu sou o autor do projeto e eu concordo com esse veto. Eu conversei com o Tiago Pavan, conversei com a doutora Ana e eu entendi, porque lá no projeto eu estou colocando o endereço da internet de onde tem que ser direcionado. E, na verdade, a prefeitura não pode colocar esse endereço porque é um endereço externo. É o endereço da empresa contratada. Então, na lei não pode estar o endereço da empresa contratada. Tem que estar o endereço cristiuma.sc.gov.br, que vai sim direcionar para essa empresa. Então, eu concordei com o veto porque ele não está mudando também o contexto do projeto. Perfeito? Senhor presidente, é só esse item em relação ao parcial? Isso, é só esse item que está sendo vetado, parcialmente. Então, a matéria permanece com o relator. Muito bem. Vetos parciais é um e dois, na realidade, aqui, né, presidente? Mas é só um. Nesse caso, é só um, né? É a UPL 103, que institui o Programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica no município de Criciúma e da Outras Providências, de iniciativa da vereadora Giovanna Vito Mondardo, com parecer com o vereador Zairo Casagrande. Está com a palavra. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, presidente. É um prazer retornar agora a 2024. Então, trata-se de parecer, os vetos parciais 1 e 2, o 2 nós já discutimos, mas mesmo assim faço questão de ler. A UPL 103, barra 2023. O projeto PL 103 institui o Programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, no município de Criciúma e da Outras Providências. Aos artigos 2º e 3º do referido projeto, foram oferecidos os vetos parciais do Poder Executivo. Veto 1 ao artigo 2º, veto 2 ao artigo 3º, alegando que ambos os artigos tratavam de dispositivos meramente autorizativos. Em análise à proposta, especificamente os dois artigos vetados, observa-se que ambos os artigos não tratam apenas de dispositivos autorizativos. O artigo 2º, vetado pelo veto parcial 1, reforça a instituição de um código em repartições públicas que facilite à vítima a identificação de um local seguro para denunciar violência doméstica e sugere que a municipalidade faça campanha informativa e capacitação permanente de seus profissionais para corresponder à responsabilidade de atender as vítimas. Vou ler porque foi feito o trabalho. Quanto ao veto parcial 2, que vai à promulgação, que trata do artigo 3º, então, do PL 103, observa-se também que o artigo busca firmar parcerias com Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública para aderir ao programa de combate à violência doméstica, bem como estabelecer comunicação com entidades privadas que decidam aderir ao programa, não tratando de matéria meramente autorizativa. mas sim de importância consideravelmente relevante para que se atinja o veto parcial 1. Em relação ao que nós vamos considerar, que é o veto parcial 1, em obediência às normas legais, eu opino pela legalidade e constitucionalidade da proposição do veto. Pela legalidade e constitucionalidade, pela manutenção do veto em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Veto parcial ao PL 104-2023, que dispõe sobre a política municipal de combate a violências políticas de gênero, raça e orientação sexual e de outras providências, de iniciativa da vereadora Giovana Vito Mondargo. Relatoria é o vereador Obadias Benoni. O que está com a palavra? Presidente, muito boa tarde. Boa tarde aos nobres vereadores. Agora está saindo? Agora sim. Presidente, mais uma vez, muito boa noite. Boa tarde. Boa tarde aos nobres vereadores. Assim como o vereador Osário colocou aqui votos para 2024, também faço esses votos aos vereadores, que seja um ano brilhante. Presidente, eu vou ficar com essa matéria para que a gente possa analisar com mais calma, embora a gente já tenha um 90% aí, mas é importante a gente continuar com essa matéria ao longo da semana. Obrigado, Presidente. A matéria permanece com o relator. O depo parcial ao PLC de sete, que instituiu o programa, que instituiu o programa, que instituiu o calendário oficial de evento, que nasce com o horário de hoje. E o mês para confraternização, concientização e apoio aos portadores de doenças de partos. A matéria permanecerá com o vereador Paulo Ferrares em respeito ao mesmo. Com a palavra o vereador Toninho. Sr. Presidente, eu também vou segurar esse projeto. Eu já tenho mais ou menos o meu parecer, mas eu gostaria de, antes de pegar e dar o meu parecer final, eu gostaria de falar com o autor do projeto ainda. Eu vou segurar o projeto até segunda-feira. A matéria permanece com o relator. Só queria pedir para o pessoal, só um minutinho, vereador Kaminski. Queria pedir para o pessoal da técnica, eu acho que aqui dentro a gente nem precisa do retorno. Não precisa de nenhum retorno. Aqui, entre nós, a gente conversa. E aí, só ficar aí por conta da reverberação mesmo. Vereador Kaminski. Vamos lá. P.E. 1.2024, autor prefeito municipal, autoriza o Poder Executivo a permitir o uso de bem público pela Associação de Moradores do bairro Lote 6 e da Autos Providências. O parecer é de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica desta casa, na relatoria do vereador Paulo Ferrares. Esse projeto vai permanecer com o vereador Paulo, mas só destacando, vereador Kaminski, o senhor acabou pulando o 10. Vamos voltar ali, o 10. Ponto 10 da pauta. O veto, senhor presidente. Ah, sim, perfeito, senhor presidente. Perdão. Na confusão ali, cancela um, cancela outro, acabei passando. Veto total ao PL 109-2023, que institui a inclusão de intérpretes de língua brasileira de sinais, Libras, dos vídeos institucionais dos Poderes Executivo, Legislativo de Criciúma e das Outras Providências, de autoria do vereador, vereadora Giovanna Vito Mondardo. Está na relatoria do vereador Obadias Benones. Que está com a palavra. Presidente, esse projeto eu posso já fazer o encaminhamento dele, até porque a nossa pauta fica mais aliviada na semana que vem, porque eu também fiz a análise desse projeto no ano passado aqui nessa comissão. e já votei na questão contra, de fato, o projeto na sua constitucionalidade e mantenho o meu critério. Não é a matéria, é importante deixar isso muito claro, o vereador Camus sempre destaca isso aqui, não é a matéria, porque a matéria nós também somos um dos defensores dessa causa, das Libras. Inclusive, nós temos leis de nossa autoria, de leis de autoria deste vereador, aqui nessa casa, que trabalha dentro dessa bandeira, que eu vejo como muito importante, e é de fato muito importante. Mas você analisar tecnicamente isso aqui, eu mantenho o meu critério de ilegalidade e voto pela manutenção do veto, presidente. Pela legalidade e constitucionalidade, pela manutenção do veto em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, o contrário se manifesta em aprovado por unanimidade. PE 1-2024, o autor prefeito municipal autoriza o Poder Executivo a permitir o uso de bem público pela Associação de Moradores do bairro Lote 6 e da Outras Providências, o parecer é de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica dessa casa, está na relatoria do vereador Paulo Ferrares. Que permanecerá com o projeto. PE 2-2024, prefeito municipal autoriza o município de Criciúma a ceder gratuitamente a Assembleia de Deus, Nossa Senhora da Salete, serviços e materiais para pavimentação asfáltica e da Outras Providências, o parecer é de legalidade e constitucionalidade, está na relatoria do vereador Zairo Casagreira. E está com a palavra. PE 2. Boa tarde de novo, senhores. O PE 2-2024 autoriza o município de Criciúma a ceder gratuitamente à Assembleia de Deus, Nossa Senhora da Salete, Serviços e Materiais para Pavimentação Asfáltica. O artigo 50, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, institui a competência privativa do prefeito em dar início ao processo legislativo, nos casos previstos na citada lei. Em análise ao projeto, verifica-se que versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local. Encontrando o amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, no artigo 50, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Só para fazer uma abertura, nós estamos dando o mesmo tratamento que foi dado, por exemplo, à Igreja Católica da primeira linha. Então, nós temos que ter a mesma postura e a mesma opinião. Assim sendo, em obediência às normas legais e verificando que o PE cumpre os requisitos necessários à sua tramitação, este vereador opina pela sua legalidade e constitucionalidade e eu sugiro que o projeto deve contar com a análise da Comissão de Fiscalização da Câmara de Vereadores. Pela legalidade e constitucionalidade, só destacando que o projeto vai a todas as comissões a partir do novo regimento interno, a gente já não seleciona mais. Ainda bem, ele já vai para todas as comissões automaticamente. Então, pela legalidade e constitucionalidade, em discussão, com a palavra do vereador Badias. Senhor presidente, mais uma vez meus cumprimentos, cumprimentar o vereador Zairo. Eu vou falar nesse projeto, aliás, eu sempre falo em projetos que, nessa comissão, quando se trata dessa parte técnica, quando se trata de benefícios, de ajuda do poder público, assim como foi ajudado algumas igrejas católicas, outras organizações aqui no município, é importante a gente estar analisando. Esse projeto a gente conversou e acompanhou a construção dele de perto, só para situar os vereadores aqui também, essa igreja aqui, a Assembleia de Deus, que se encontra lá no Nossa Senhora do Salete, é a igreja que recebeu os alunos, que teve aquele desabamento, o vereador Juarez acompanhou de perto, desde o início, a escola José Cesário, exatamente, a Assembleia de Deus tem uma dependência muito boa, e ela recebeu os alunos, acho que dois meses, um pouco mais, um pouco menos, recebeu os alunos, dando todo o amparo para que os alunos não viessem naquele momento e ficassem em aula. Então, eu vejo como uma medida compensatória, até porque a ideia já era ter feito isso lá atrás até para oferecer conforto para as crianças também, que é um quintal, é um estacionamento, que tem muita pedra, e ali, a ideia seria beneficiar as crianças ali, mas, agradecer o vereador Zairo e essa comissão também, e peço aos vereadores que olhem com carinho essa questão para que a gente possa aprovar esse projeto, aprovando aqui nessa comissão. Matéria segue discussão, vereador Toninho. Que bom, né, o vereador Obadias, que esse projeto veio para contemplar e atender uma necessidade lá desta igreja lá, que é uma igreja muito antiga nossa lá e que realmente merece todo o nosso carinho. Eu lembro-me que quando tinha os votos da igreja católica, você sempre dizia com o dia procurar e que bom que você está sendo atendido agora. Matéria ainda em discussão, não havendo quem quer discutir em votação contrária, se manifestem, aprovado por unanimidade. P.E. 122-2023, autor Júlio Caminhos, que denomina Rua Antônio Mazzucco, parecer de legalidade e consonalidade na assessoria jurídica dessa casa, a relatoria do vereador João Leite. Você está com a palavra? Então, trata-se da Rua Antônio Mazzucco, o artigo 1º passa a denominar-se Rua Antônio Mazzucco, a atual Rua SD 2241, dígito 145, localizada no loteamento Celeste Macarini, distrito de Rio Maina, a qual tem seu início na Rua SD 2247, dígito 145, prosseguindo no sentido sul até a Rua SD 2245, dígito 145. A proposição está acompanhada da documentação exigida no inciso 1 do artigo 236 do Regimento Interno, logo vota pela legalidade e consonalidade encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Pela legalidade e consonalidade encaminhando a plenário em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, contrário se manifestem, aprovado por unanimidade. PL 2023, autor Salésio Lima, Márcio da Luz, Roseli Maria e Obadias da Silva Benones, Benones da Silva. Institui a gratificação mensal ao agente de contratação, comissão de contratação, pregoeiro, equipe de apoio da outros providências, parecida de legalidade e consonalidade, está aqui a relatoria do vereador Júlio César Cabin. Está com a palavra. Sr. Presidente, sigo exatamente o parecer da Casa Legislativa e dou pela legalidade e constitucionalidade. Pela legalidade e constitucionalidade em discussão, não havendo quem queira discutir, encaminhamento a todas as comissões, nesse caso, né? Com todas as comissões, isso mesmo, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, contrário se manifestem, aprovado por unanimidade. PL-124-2023, autor Júlio Camins, que denomina a rua Eli Jesuína da Rosa Aiozo, parecida de legalidade e consonalidade para assessoria e jurídica da Casa, na relatoria do vereador Antônio Manuel da Imbralite. Com a palavra, vereador Torino Imbralite. PL-124. PL-124, denomina a rua Eli Jesuína da Rosa Aiozo. É o tipo do projeto que eu encaminharia tranquilo, mas eu gostaria de pedir o prazo para... Segundo, que eu quero ver se as documentações estão tudo legais nesse projeto, que o CBC não viu o projeto. Perfeito, a matéria permanece com o relator. Vereador Kaminski, pelo que eu fiz uma análise desse projeto, faltou as assinaturas. o abaixo do senado. Opa! É, só dá uma olhadinha nisso aí. Vou verificar, senhor presidente. quando eu abro aqui o completo, faltou isso. O documento existe. Não, deve ter, só faltou o anexo. Então, a matéria permanece com o relator Toninho Imbralite. PL-124, autor, Lima Salésio, denomina Rua Terceira Linha, parecera de legalidade e constitucionalidade pela assessoria e jurídica Casa na relatoria do vereador Obadias Benoni. Que está com a palavra. Senhor presidente, a gente sabe que um projeto, quando se denomina uma rua, a gente pensa que é simples, mas o vereador Kaminski sempre tem tocado nessa tecla. O pastor Jair também, quando fazia, que é nosso presidente hoje, o vereador Juarez também sempre são muito enfáticos nessa questão, porque não é simples. Então, presidente, eu vou ficar com a matéria, porque eu tinha algumas dúvidas e a minha internet que não funcionou, presidente. Então, eu prefiro ficar com a matéria para que a gente possa encaminhar tranquilamente uma matéria que é muito importante. Matéria permanece com o relator. Pelo LEG-124, o autor Nicola Martins acrescenta o parágrafo terceiro e parágrafo quarto do artigo meia sete da lei orgânica do município de Criciúma. O parecer é de legalidade e constitucionalidade pela assessoria e jurídica dessa casa, que está na relatoria do vereador Zairo Casagrande. Boa tarde, vereador Zairo. Boa tarde de novo, senhores. É o Pelo LEG-01-2024. O parecer o projeto obriga a Câmara de Vereadores durante a tramitação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias a realizar audiências públicas regionalizadas por meio da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. Em análise da proposta, verifica-se que foi observada a competência para a iniciativa da proposta de emenda à lei orgânica, de acordo com o disposto no artigo 185 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Criciúma. Em análise ao projeto, verifica-se também que cumpriu o número exigido, tanto no artigo 30 da lei orgânica do município, quanto no artigo 185 do Regimento Interno, de assinaturas mínimas para transcorrer sua tramitação, não haver óbice legal e constitucional para que prossiga pelas demais comissões e seja deliberado seu mérito em plenário. Assim sendo, em obediência às normas legais e verificando que a proposta de emenda à lei orgânica do município cumpre os requisitos necessários à sua tramitação. Este vereador opina pela sua legalidade e constitucionalidade e, de acordo com o novo regimento, seja encaminhado às demais comissões. Pela legalidade e constitucionalidade encaminhando as comissões em discussão. Sim. Pela legalidade e constitucionalidade encaminhando as comissões em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade, agradeço ao vereador Zairo Casagrande. Neste momento, então, a mesa diretora renuncia à sua posição. Eu só peço de acordo do vice-presidente e do secretário para essa renúncia coletiva da mesa, para ficar registrado também na câmera. Então, eu também faço, na minha condição de vice-presidente, também faço renúncia. Na condição do secretário, senhor presidente, eu, Júlio Camis, que também confirmo a minha renúncia. Sendo assim, eu passo à presidência da Comissão de Constituição e Justiça, ao vereador mais idoso, apenas na idade, que é o vereador Toninho da Embralete, para que conduza a eleição da nova mesa diretora. se ele for meu aluno, eu não posso? Mas, olhando assim, vou até desligando. Eu estou detonado, eu sei. Vereador, Toninho, uma questão de ordem, talvez seja apenas uma questão profissional, talvez. Sim, sim. Não pela idade, porque o senhor não aparenta realmente o Verazô e o Zair está com a sobrancelha branquinha. Mas, só para passar para os colegas, que eu completei 68 anos sábado, e, muito feliz por ter já chegado a essa idade. A gente já perdeu tantos e tantos amigos, que morreram numa morte prematura, que não chegaram a isso. então eu agradeço a Deus todo dia por isso, de ter já chegado ao 68. Meu pai morreu com 66 anos, já superei ele dois anos. Bem, pessoal, então, dando continuidade ao nosso trabalho, acho que nós temos que montar a nova composição da mesa da CCJ de 2024, conforme já foi discutido aí, nós, no início do mandato de 2023, nós, em quatro vereadores na época, eu, o vereador Nicolo, o vereador Camis, o vereador Juarez Jesus, e depois, com a vinda do vereador Obadias, o vereador Zaire, o vereador Pastor Jair, mas nós quatro, na época, nós tínhamos feito uma composição de mesa para todo o mandato de 2020, de todo esse mandato, desses quatro anos, então, agora nós devemos definir 2024. Na definição, ficou definido que o vereador Juarez Jesus seria o presidente no mandato de 2024. O que faltava definir seria o secretário e o vice. Então, está aberta a sessão para que a gente agora oficialize realmente a chapa que vai compor a CCJ de 2024. Eu, eu quero dizer que não tenho interesse em ocupar os... Alô? Eu gostaria de dizer que eu não tenho interesse em ocupar os cargos. A minha indicação é do vereador Toninho para vice-presidente e, provavelmente, o vereador Obadias para secretário. presidente, agora é que... Posso? Eu jurei, sim. Eu voto no jurei. O presidente é o Toninho. É o Toninho? A gente olhou para ti, eu também olhei duas vezes para ti, eu fiquei perdido. Tu, eu continuo apoiando. Estou dizendo vice-secretário. Continua com a... Livre a palavra. Eu formei o presidente e eu passei nesse acordo e, eu acho que eu sou honrado em dar essa condição e esse meu apoio para vocês, nesse momento. Eu gostaria de poder indicar para que esteja comigo nessa mesa diretora de 2004, nessa mesa da CCJ, da CIDA, como vice-presidente e como secretário do vereador Nicola Martins. Presidente, aqui, né? Eu vou me colocar também à disposição como vice-presidente até quando foi nomeado a... A gente comentou, o senhor comentou, o antigo ex-presidente agora que tinha esse acordo na... Acho que foi a penúltima ou última reunião. Eu até comentei com o vereador Juarez que se não colocasse ninguém para vice-presidente não tivesse nenhum interesse, eu irei colocar o meu nome. Eu não sei se ficou registrado, mas acho que foi bem no final. Como ele fica confortável invertendo as cadeiras, de minha parte, está muito tranquilo. Minha parte está muito tranquilo. Se o vereador Zairo não tem pretensão e o vereador Toninho também não tem pretensão, o Paulo não está aqui, mas se ele se sente confortável com o vereador que agora não é mais presidente sendo secretário e o V. Exª que foi presidente e foi secretário também, de minha parte, está muito tranquilo. Obrigado. Sr. Presidente, acato também a sugestão do vereador Juarez Jesus me colocando à disposição para a secretaria. Então, baseado no que foi passado, a composição fica definida, então, desta forma. Sim, até porque eu também agradeço ao vereador Zairo pela indicação. Eu não tinha pretensão nenhuma, nem quero, porque eu acho que as oportunidades têm que se dar sempre para quem nunca teve. Eu sempre pensei dessa forma. a presidência da Câmara foi uma das coisas que nós sempre discutimos, tal, mas como eu já fui presidente, por que ser de novo se não dá oportunidade para quem está chegando? Então, da minha parte, também, sem problema nenhum. Então, a nova composição da mesa fica definida, então, o presidente e o vereador Juarez Jesus, o vice-presidente e o Nicolas... Ah, está, vou estar em votação. O vice-o-kamiski. O vice-o-kamiski. Então, essa composição vai para a votação. Aí, a votação. Vereador Zairo, como vota? De acordo. Vereador Juarez. Vereador... De acordo também, presidente. Então, a nova composição ficou oficializada. Vereador Juarez Jesus, presidente, vice-presidente Nicola Martins e secretário Júlio Kamiski. Vice-presidente eu? Vice-presidente e o vice-secretário... Passa a palavra, então, ao vereador Juarez Jesus, novo presidente. Então, novamente, agradecendo o cumprimento do acordo e tenho certeza que a gente vai procurar fazer o melhor pela CCJ, que é, ao meu ver, uma das comissões mais importantes dessa casa. E vão continuar trabalhando com muita seriedade e agradeço. Agradeço e declaro os trabalhos na tarde de hoje encerrados. . . . . . . . Amém.